Olá pessoal, bom, meu nome é Josias, se você não é inscrito no canal se inscreve, curte aí, dá um like, então deixa eu falar, é sério, se você for ver eu tenho 240 seguidores só, o máximo de pessoas que assistem o meu vídeo dá em média de 20 pessoas, 10 pessoas, mas não é com isso que eu estou preocupado não. Eu estava assistindo alguns vídeos hoje, e a pergunta que eu faço, essa pergunta que eu vou fazer, não é para todo mundo não, é para algumas pessoas só, você que é cristão, você que tem um desejo de morar no céu, um desejo de viver ao lado de Jesus, pode parecer careta esse papo, mas não é careta não, é um papo sério mesmo que eu quero levar com você. Quer dizer, quem você está seguindo, que tipo de pregador você está seguindo, o tempo que você fica na internet, você se dedica também a ler a Bíblia, a ler a palavra de Deus, porque hoje eu estava vendo um cara lá, cara, ele tem milhões de seguidores, uma live dele lá dá 30, 40 mil pessoas assistindo, entendeu? E aí você fala assim, mas você está falando, no teu vídeo só tem 10 caras, no do dele tem um milhão, a palavra que ele mais fala é KKKK, sabe o KKK lá? É a palavra que ele mais fala, é aqueles palavrão, entendeu? Aí eu te pergunto, é cristão, porque ele fala bastante de Jesus, e se você for ver num diálogo que Jesus teve ali com o diabo, né? Se você é mesmo filho de Deus, lança-se daqui, entendeu? Faz essa pedra, transformar em pão, você vê que o diabo conhece muito bem a Bíblia. Agora, se você é cristão, se você está entrando agora, talvez você não saiba, mas se você é um cara que já é cristão, que lê a Bíblia, que vai na igreja, né? Você sabe muito bem que a Bíblia já te alertava. No final, virão muitos, e enganarão a muitos. Então, o que você está procurando? Fala pra mim. Você está procurando um cara, que é, que todo mundo segue ele, pai, que você vai ter uma mansão igual a dele? Meu, porque os caras arrotam a mansão o dia inteiro. A minha mansão, a minha casa que eu fiz, a pedra, a piscina lá, que eu não estou na minha casa não, viu? A piscina lá, mas não é a minha casa não. Então, eu não preciso mentir pra você. Por exemplo, esse visual aqui é a minha casa, não é não, tá? Porque o pai da mentira é o diabo, é a única coisa que ele tem paternidade, é a mentira. Então, eles ficam arrotando, e o cristianismo deles deu tudo aquilo ali pra eles. Posso falar um negócio pra você? Vamos supor que essa churrasqueira linda fosse minha, e que aquela piscina linda fosse minha, né? Pem pau, deu um infarte e morri. Vai levar? Hã? A piscina vai junto? Hã? Agora, melhor do que essa churrasqueira. Ela é bonita, hein? Eu gostei dela. Já me simpatizei com ela. Por ser dono dessa casa, eu agradeço. Fiquei muito simpático com ela. Só que sabe por que eu estou seguindo Jesus? Eu vou te falar. Não tenho vergonha de falar, não. Eu também sou ambicioso. Também sou ambicioso. Né? Eu morava no Japão. Conheci Dubai. Conheci Miami. Você sabe o que Jesus falou pra mim? Aquilo que os seus olhos não viu e nem o seu coração sentiu, é o que eu tenho preparado pra você. E a partir de então, eu tô seguindo ele. Entendeu? A partir de então, eu não entro em balela de ninguém, não. Né? E se você for ver meus vídeos, você vai ver que eu também sou próspero. Eu sou um cara que vivo bem. Eu como bem. Eu viajo. Eu faço viagens. Né? Tem aí também vídeos. Eu trabalhando num serviço pesado. Agora a coisa pretejou. Quando a coisa preteja, se eu tiver que lavar banheiro, eu lavo. Né? Você vai ver vídeos meus de entrevista e tem um vídeo meu que você procurar. Você vai achar um vídeo meu. E a Rede Globo do Japão fez um Globo Repórter falando de mim. Falando do lançamento de um livro que eu fiz. Vendeu 15 mil cópias a 30 dólares. Calcula aí quanto que deu. Só que aquilo lá não impede que agora, na situação atual, eu vá lá pra banheiro se precisar. Né? Não quero dizer pra você que eu vou ficar no deserto 40 anos. Eu não vou. Porque eu... Aí, ó. Hoje eu já não tô mais lá naquele lugar que eu tava. Se você for ver uns três vídeos pra trás, aí limpando uma casa horrível de suja lá. Mas o prazer de limpar aquela casa... Sabe o que o cara falou pra mim quando ele entrou lá? Filmou o banheiro e eu ainda tava limpando o chão? Ele olhou pra mim e falou assim... Só isso aqui me basta. O que você falou é verdade. Só isso aqui me basta. O que você falou é verdade. Eu falei, eu vou fazer uma transformação na tua casa. Não vou dizer que vai ficar 100%. Mas eu vou fazer uma transformação. Então, você aprender a prometer e cumprir as coisas. Cuidado com esse negócio que o cara vai fazer você ficar milionário, vai fazer você ficar rico e tudo. Pensa que Deus tem muito mais pra te dar do que as promessas desses caras aí. Cuidado. Presta atenção no palavreado deles. Presta atenção aonde tá o coração deles. O cara não fala uma hora lá em Jesus e ir pro céu nem nada. E só que você vai comprar casa, que você vai comprar carro, que você vai ter um milhão de seguidores. Eu não quero ter um milhão de seguidores, não. Jesus Cristo tinha 12 só. O cara que seguia ele. Na hora do aperto, os 12 pulou fora. O que era mais chegado ali, que falou que até o Senhor eu faço e aconteço, negou ele por três vezes. Né? Posso continuar com os meus seguidores do jeito que tá. Se eu puder passar essa mensagem pra duas ou três pessoas, vai ter uma festa lá no céu. E o meu galardãozinho que é pequenininho vai crescer um pouquinho. Valeu? Se quiser pode se inscrever, não custa nada. Se quiser curtir também, pode curtir, não custa nada. Eu acho que a gente tem que pôr uma campanha de todo mundo se inscrever no canal, todo mundo. Aí todo mundo ia ter um milhão de seguidores, pronto, acabava essa valela.